Fala seus cachorros, beleza? Eu sou o Edu. Eu sou o Pepe. Neste vídeo aqui, já vou pedir pra você se inscrever nos nossos novos canais. Vai lá. Se inscreve aí. Mas quando você é vagabundo, meu irmão, é de graça. Nosso nós, tem montando cenário fotirinhas, como foi, montando escritório, como é que escrevo os roteiros. Tem, tem minhas camisas preferidas, por causa do caderno aqui eu mostro. Minha caneta rosa, mostra a minha caneta rosa. Deixa de ser vagabundo, é de graça, não gasta nada, meu irmão, é um clique. E dá a Laises, se você tiver aqui na sua família. Se você tiver criança, você vai. Tá quase sem inscrito já. Já. Tá chegando. Olha lá, olha a placa. Mais dois meses. Olha a placa. Só espeta. Eita, nois. Nesse vídeo aqui, a gente vai falar sobre, claro, menino Neymar, adoro, adoro. E também sobre Lampard e Klopp. Mas vamos começar com o menino Neymar. Vamos primeiro suar. É. O que aconteceu? O PSG tá fazendo uns amistosos aí. Sim. Neymar e Mbappé, meu irmão. Só espetada. Tão bem? Tão entrosados, menino. É. Saiu até um meme, que eu inclusive quero comentar. O meme do Icard com o Keylor Navas. Eu não vi. É zoeira, tá? Mas pra manter o personagem, eu vou comentar. Vai. O meme do Navas ligando do celular do Icard pra própria esposa. E ela me atendei e falou assim. Oi, amor. Ela já sabia, já conhecia minha avó. Que coisa é essa, meu irmão? Mas é um meme, né? É assim? Vai. Mas mesmo assim, né? Agora o que não é meme é que o Marrezo tá saindo caído do Agüero, meu irmão. Tá, já grudou na cangota aqui, ó. Já puxou. Já tá levando no shopping. Já puxou. Porque lá tá permitido já. Já puxou na cangota. É que também, né? Não existe mais 40. Meu irmão, é só anda de máscara. É isso. Já puxou na cangota aqui, ó. Só lambendo a lingueta. E o Marrezo, olha aí. Essa é uma nova boa, hein? Lambendo a lingueta. Só na cangota. Vamos botar lambendo a lingueta, não. Sugando a lingueta. Só no jiu-jitsu de lingueta. É. Só sugando a lingueta. Ah, vai lá. Só dando um e pão. É. E pão. Xubuxão! Mas enfim, do Alvazari. Eita noz! Mas era namorada? Não sei. Ou era mulher? Acho que era namorada, né? Eu acho que era namorada. Não, a Agüero não tinha filho com... Não, a Agüero casou com a filha do Maradona. Não é essa. Não, é a ex-namorada. Não era namoradinha, só. Era ficante. É. Mas enfim... Bonito, uma loirona lá. Show, né? Mas você acha que esses caras... Pô, mas também os caras lá, você tem preguiça, velho. Precisa você pegar a mulher do cara que tá ali agora. Do seu time. Você é rico, famoso. Você não é nem de time rival, né? Pô, joga no Leste. Você não é o Neymar, mas se você pegar qualquer verificada, ela manda oi, ela vai responder, meu irmão. Precisa você pegar o cara que já... Pô, daí você casa com a mulher do cara... Sei lá. Voltando para Ney Ney, jogando lá os amistosos. O último amistoso do PSG foi contra o Celtic da Escócia. Sim. E aí, né? O Neymar é daquele jeito, né, meu irmão? O Neymar é provocador. Porque ele apanha e ele provoca de branco. Sim. E aí ele dá umas provocadas no jogo lá. O PSG ganhou acho que 4x0 do Celtic. Após o jogo, o técnico do Celtic, o Neil Lennon... Neil Lennon? Neil Lennon. Resolveu espetar o Ney Ney. Novo Lennon. Ele espetou o Ney Ney falando que ele é arrogante, ele é provocador, e etc. Falou assim, ele faz isso sempre. Ele gosta de menosprezar os adversários, aquela coisa. Não dá mais para fazer isso porque o cara já tem quase 30 anos e faz essas coisas. We are creating a monster. E aí, lógico, né, como todos os caras que criticam o Neymar, eles gostam de exaltar o Mbappé. Logo em seguida, não, mais um jogador objetivo como o Mbappé, eu sou muito fã. Esse cara faz de propósito. Faz, lógico. E olha, irmão, o Neymar é assim mesmo. Não vai mudar e vai continuar tocando para o lado e olhando para a cara do Mbappé. O Mbappé pode dar aquela vez lá, aquela chaleira lá que quase foi no ângulo? Ah, a imagem já está criada. Não vai mudar, cara. Não vai mudar. O negócio é aqui, meu irmão. Nós aqui no Brasil abraçar o Neymar e ir rumo ao Exa. É isso. E o cara também está cadernando. Ah, está cadernando. Acho que no começo da carreira, acho que até poderia, hoje, o Neymar nem lê essas notícias. Nem liga mais. A outra treta aqui, um pouco mais pesadinha tinha, é entre o Klopp, na verdade, entre o Lampard e o Klopp. O Klopp só respondeu, né? Desafio de técnico. Teve o jogo aí na Premier League, para estar acabando, entre o Chelsea e o Liverpool, em Liverpool. E aí, o Liverpool passou a pistola, né? 5x3 em cima. Deu oito gols, hein? É, 5x3 em cima do Chelsea. Que, inclusive, vai vir forte na próxima temporada. A gente já fez vídeo. Sim. Mas, enfim, ganhou de 5x3. Depois do jogo, o Lampard começou a reclamar de umas coisas. Dizendo que o banco do Liverpool, eles estavam provocando, cheio de perninha, provocando os jogadores do Chelsea, provocando a comissão técnica do Chelsea, etc. Que isso não é postura de vencedor, menosprezar o adversário. E, mano, um recado, cuidado para vocês não ficarem muito arrogantes. E aí que veio... Aí o Klopp falou, meu irmão, qual é que é, parceiro? Tô aqui de boer, ganhando minha PPLs. Nós é muito humilde. É. Não tem essa. Você tem muito a aprender ainda, Lampard. Você é um pimpolho dos técnicos. Sim. Foi o que ele falou ainda. O Klopp falou isso mesmo. Cacetou de volta. É. E aí o Lampard espetou de volta. O Lampard falou assim, meu problema não é com o Klopp. O Klopp é de boa. É, o Klopp é de boa. Ele fez o trabalho dele. O Liverpool está de parabéns pela temporada. Tem que comemorar mesmo. Está de parabéns pela vitória. Mereceu vencer, aquela coisa toda. Mas os caras do banco de reserva ficaram provocando a gente sem necessidade. Por isso que estou revoltado. E o Klopp, de novo, falando que o que acontece no campo tem que ficar no campo. É, porque é muito chato isso aí, cara. O jogo tem que ser tipo um livro. É. Fechou, acabou a história. Exato. E o Lampard não está fazendo isso. Olha o que está tocando. Interfone e corno. Interfone. E daí o Lampard para encerrar o assunto falou, ah, tudo bem, está tudo certo. Eu até tomaria uma cerveja aí para comemorar com o Klopp. Comemorar não, né? Para deixar tudo bem. Não teria nada demais ele tomar uma cerveja para comemorar a felicidade do amigo Klopp. Na verdade, eu estou do lado do Klopp nessa aqui. Não tem o que fazer. Lembrando que o Klopp foi muito mal quando ele foi criticar o Atlético de Madrid. O que ele falou aqui ele não fez contra o Atlético de Madrid. Então, Klopp hipócrita. E outra, os caras também, quantos anos sem ganhar? Com respeito. O que não ataca, fica esperando. Ou seja, não fechou o livro. Não fechou, né? Então, o Simeone que foi, na verdade, somando tudo isso aqui, quem está certo é o Simeone. Falou, o jogo acabou, ele teve a tática dele, eu tive a minha. A minha deu certo, a dele não. Ganhei. Mas é que tem muito técnico. Acho que muito não, quase todos, né? A hora que perde é a choradeira. No Brasil, acho que até mais que na Europa. Mas eu acho que é igual, viu? Lá também tem. O que tem mais lá, embora já esteja mudando essa cultura, é que eles dão mais tempo para o técnico trabalhar. Mas já tem bastante troca de técnico, coisa que não tinha muito antes, não. Estava sem paciência os clubes. Mas assim, o Chelsea deu uma chance para o Lampard, porque o Lampard tinha uma experiência de uma temporada no derby. Foi muito bem. E aí o Chelsea trouxe e está muito bem. Eu acho que ele foi muito bem. E o Lampard vai ser um bom técnico, eu acho que é. Sim, já é um bom técnico. Não, sim, mas eu acho que está no comecinho. E outra, agora o Chelsea vai gastar muita grana. O Chelsea, se não me engano, da Premier League, o Chelsea só não gastou mais dinheiro do que o Manchester City. E agora o Chelsea vai vir espetando muito dinheiro, muito investimento, porque quer voltar às grandes conquistas, entendeu? Ah, e para quem não deu uma espetada, ganhou. É. Deu uma amenizada. Voltar a lutar pelo título da Premier League, dar uma afastada depois do último título lá. Mas já tinha canteia e tudo. E voltar a brigar pela Champions League, né? Então já vai vir uns reforços aí, já veio o time do Werner, já tem o Ziyech contratado. Eu acho que o Chelsea vai ser uma baita surpresa não, porque ele já está lutando entre os grandes, né? Mas vai ser uma grande potência. O Willian está aí para renovar mais três anos. Será que vai renovar? Acabei de ler aí no jornal de Portugal. É verdade. É, mas assim, os portugueses mandaram mensagens para mim, deve ter mandado para você também, de que não leva em consideração o que o recorde e a bola falam, porque eles inventam muita coisa. Mas, cara, é que a gente fala, estar daqui é complicado. Sim. Inventar é diferente. É para o Willian, é vantagem. Três anos de contrário no Chelsea, já está velho. Sim, e ele não quer voltar, né? É, ele não quer voltar. Já deixou para os caras questionarem, você não quer voltar para o Corinthians? Cara, meu, eu tenho respeito, mas enquanto eu puder jogar aqui na Europa, ele ainda fala de segurança, de família, essas coisas. Você, analisando friamente, hoje, você fala assim, ah, cara, eu vou voltar agora. Assim, o Willian tem 31 anos. É. Se o Willian fica os três anos no Chelsea e volta com 34 para o Corinthians ainda, está da hora. Está da hora. O Jô tem 33. É. E o povo está comemorando. O povo está querendo o TF com 36. O Willian voltar com 34. Show. Jogar dois anos ainda da hora. O povo está querendo o Robinho de volta com 36 no Santos. Ele fala que enquanto tiver possibilidade de ficar na Europa, ele vai ficar. Tanto por segurança, ainda mais nesse momento aqui. E o maluco gosta de ir lá, né? Volta para o Brasil, que é maluco, né? E outra, a gente já foi para lá duas vezes só para ficar, a gente ficou, sei lá, somado, deu 10 dias, né? A gente tem a carreira de coach agora, né? É verdade. Mas assim, a gente foi para a Inglaterra duas vezes. Duas vezes a gente foi para Londres para trabalhar, para fazer um trampo lá. A gente ficou somando, deu uns 10, 12 dias, né? É. Meu irmão, é um lugar que você vai, você fala, não quero voltar. É legal. É da hora, é bonito e eu vejo muita gente que mora lá reclamando, né? Que a realidade é outra, assim. Pelo menos o que a gente conheceu, lógico que a gente era turista, é diferente de não morar lá, mas comparar lá com aqui, não dá. E outra, não dá vontade. A gente foi no interior, né? Que é onde o meu primo mora, que é fora de Londres, que é a cidade satélite ali do lado. Meu irmão, é maravilhoso. A gente ficou no centro de Londres e na periferia a gente foi visitar lá, mas periferia é madeira. Subúrbio, né? É, não é centro, é periferia. É, subúrbio, é, subúrbio, é da mesma coisa. Mas assim, era cidade do lado e era maravilhoso, era lindo, era bem arrumado, era limpo, era organizado, da hora, bonito mesmo. Eu falo assim, dá pra comparar com aqui. E aí a gente passava numa parte lá e o meu primo falando que ele trabalha lá e falou, ah, aqui é tipo a favela. Meu irmão, é um prédio, é um prédio normal. É a favela, é um prédio, porque é o que os caras do governo ajudavam quem chegava a esses lugares é que você vê as coisas funcionando, é diferente. Sim, funcionando. E a cidade sempre em construção, sempre coisas novas. Enfim, tá certo, William. Eu também não voltaria, tá bom? Tem a possibilidade de ficar? É. Pra quê? E outra, tem ainda Arsenal atrás, Tottenham atrás, tudo de Londres. Ele quer ficar em Londres. Ele gosta de Londres. Tá tudo lá, tudo ambientado já, tá bom. Enfim, deixe sua opinião aí sobre esses problemas, até o William aí, pode comentar o que você quiser. Faça o cocô, curta o comentário, compartilhe, muito importante. Nos vemos no próximo vídeo, tamo junto. Paz no seu coração, tá? Ô, amém. Se cuida, amém, né? Tchau.